Boa tarde, já escolheram? Sim, sim. A gente quer dois choppings e uma batata, uma porção. Dois choppings. E uma porção de batata. Uma porção de batata. Já trago pra vocês, tá? Licença. Olha o choppinho geladinho. A batata já tá vindo, tá? Se não tiver gelado, é por conta da casa, hein? Obrigada. Licença. Chegou a batatinha. Obrigada. Gente, eu ajudo vocês em mais alguma coisa. Sim, eu gostaria da senha do Wi-Fi, você pode passar? Aí eu não tenho de cabeça, mas eu tenho anotado. Aqui, ó, dá uma olhadinha. Como assim? A senha? Não é a senha, é só a senha. Mas você viu direitinho, viu direitinho. Ai, que isso, descontrolada. Mas é a senha do Wi-Fi, você não viu direito. Ai, a senha, a senha, a senha, a senha, a senha. Que isso. Saindo dois choppings gelados. Olha só, hein, você aí vai ganhar um presente. Eu ajudo vocês em algo mais? Se quiser um desafio para os nossos atores, o telefone é esse aqui. Eu não tenho ela de cabeça, mas eu tenho ela anotada aqui, tá? É essa aqui, ó. Tá louca? Como você tá mostrando a bunda pro meu namorado, você tá olhando, né? Mas que isso, é a senha do Wi-Fi, você não pediu? Anota. Aqui, ó, mas você nem olhou. Já o gerente não tá me encerra. A gerente sou eu, calma, calma. A gerente sou eu. Que isso? Calma, calma. Olha só, deixa eu falar uma coisa. É que o cliente sempre tem razão. Eu tenho uma outra senha pra passar pra vocês, tá bom? Então, por favor, né? Que palhaçada é essa. Gostoso. Olha isso, que palhaçada é essa. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.